Se você já se sentiu apaixonado, você sabe que é um misto de sensações e sentimentos muito intensos e que parece que estamos perdendo o controle da nossa mente muitas vezes. E eu preciso te dizer que é mais ou menos por aí. Eu não sei se você sabe, mas nós podemos dividir o amor em algumas fases. E a primeira fase, que tem curta duração e alta intensidade, nós chamamos de paixão. E é sobre ela que nós vamos conversar no vídeo de hoje. A paixão, ela pode ser comparada a uma espécie de demência temporária. Pois é, para te explicar melhor isso, eu preciso te contar algumas coisas, as mais marcantes, na minha opinião, que acontecem no nosso cérebro e afetam completamente o nosso comportamento quando nós estamos apaixonados. Se você já teve a sensação que só existe aquela pessoa no mundo, que você só precisa dela e unicamente dela para ser feliz, isso pode acontecer muito claramente na paixão e está relacionado ao aumento de hormônios responsáveis pela conexão, o que te torna mais apegado àquela pessoa. Outro fato muito interessante e característico dessa fase é que os apaixonados têm muito mais energia, muito mais desejo por novidade, o aumento do desejo sexual, parece que tudo vale muito a pena. Isso também tem uma explicação neuroquímica, porque o nosso circuito de recompensa está muito mais ativado que o normal, tornando a nossa rotina, as atividades com aquela pessoa muito mais intensas e prazerosas. Tem uma outra alteração muito comum nos apaixonados, é a inibição de estruturas pré-frontais, elas ficam bem aqui. Basicamente, a gente precisa delas para planejar, para dominar os nossos impulsos e enxergar a consequência das nossas ações. E na paixão, existe uma diminuição dessas funções. Eu não sei se você já percebeu, mas os apaixonados, eles parecem inconsequentes. Eles tomam decisões muitas vezes nada racionais, eles tendem a não segurar os impulsos. Pois é, tem uma explicação química para isso. Por isso, já fica aqui a minha primeira dica para os apaixonados. Cuidado com as decisões que vocês tomam enquanto estão vivendo a fase da paixão. Eu te expliquei algumas alterações que acontecem dentro do seu cérebro quando você está apaixonado. Claramente, isso não tira a graça ou a beleza da paixão, mas traz um sinal de alerta para que você redobre a sua atenção durante esse período. E eu digo período porque um outro fato que eu preciso te contar é que os estudos mostram que essas alterações químicas produzidas no cérebro devido à paixão, elas podem durar até 24 meses em média. E é muito comum que quando tudo se regula quimicamente, as pessoas reclamem que parece que aquele relacionamento perdeu a graça, não tem mais tanta emoção quanto antes. E, na verdade, pode ser que sim. Mas pode ser que você esteja entrando em uma fase mais racional, uma fase mais consciente, e vocês precisem juntos aprender a lidar com ela. Rousseau dizia a seguinte frase, todas as paixões são boas quando você é dono delas, e todas são ruins quando nos escravizam. Por isso, a gente precisa estar alerta com as nossas paixões. Outra dica que eu quero te dar é para você tomar cuidado com o que você negocia ou abre mão quando se está apaixonado. Presta bem atenção no que te faz bem hoje, naquilo que te traz alegria, naquilo que te traz prazer. Não se molde por completo aos impulsos trazidos pela paixão. Eu li uma frase em um livro que faz muito sentido quanto ao assunto é paixão. A frase diz assim, Bem-vindo à minha vida, isso é o que eu tenho, isso é o que eu sou, isso é o que eu vou defender e isso é o que eu estou disposto a negociar. Essa frase pode te ajudar a racionalizar algumas questões importantes quando você estiver apaixonado. E outra dica que eu quero te dar é, não mude os seus princípios pelas suas paixões. A química em algum momento é regulada, as suas tomadas de decisão voltam a ser mais racionais, e você precisa estar bem, com o sentimento tranquilo de que você não se perdeu por completo enquanto esteve apaixonado. E quem sabe, essa tranquilidade abre espaço para um outro sentimento incrível chamado amor. Se apaixone sem se descuidar de você e daquilo que você acredita ser fundamental para a sua felicidade. Me conta aqui nos comentários se você está apaixonado ou se sabe o que eu estou falando e conhece alguém que está nessa fase e precisa urgentemente ouvir esse vídeo. Comenta aqui também outros temas que você quer ouvir no canal. Não deixa de curtir, de compartilhar se você gostou desse conteúdo. E eu te vejo na próxima quinta em mais um Chá e Terapia. Um beijo, até lá!